Olá amigos da história, estou de volta. Os mágicos do Brasil estão de luto. Morreu o mágico Ronan, conhecido como Pequeno Grande Mágico. Ronan era muito querido no meio artístico, principalmente entre os mágicos no Rio de Janeiro. Todos os grupos de mágicas no Brasil e também alguns grupos no exterior compartilharam e fizeram homenagem ao querido Ronan. Ronan foi um mágico muito querido entre seus amigos, tendo atuado em vários países da Europa. Atualmente atuava com temporada no Brasil e eventualmente visitava a Europa para shows especiais. Na Itália, onde morou por muitos anos, se consagrou como um grande artista mágico. Inclusive, ele tinha nacionalidade italiana. Ronan era um mágico de palco com suas mais variadas técnicas e atuou com maestria, também fazendo mágica de close-up, mágicas de perto em bares e restaurantes, sendo inclusive o mágico que mais atuava com a classe artística no país, abrindo shows e levando diversos números de mágica aos camarins de artistas consagrados em dias de show. O mágico estava na programação do 22º Festival de Mágicas de Curitiba, que será promovido pela Magipar Associação dos Mágicos do Estado do Paraná, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro de 2024, no Teatro Regina Volga. Ronan seria homenageado pelo mágico Bianconi como embaixador do Congresso. Ele era muito respeitado no Brasil e no mundo, especialmente na América Latina. A morte de Ronan causou muita comoção entre os mágicos brasileiros. Todos os grupos de mágicas no Brasil e alguns internacionais ficaram comovidos com a morte de Ronan e desejaram sentimentos e postaram fotos de Ronan. É uma comoção geral. Quem o conhecia sabe que onde ele chegava fazia festa. Existe essa comoção a nível nacional. Todos os grupos de mágica, sem exceção, estão postando mensagens de vídeos e fotos. Disse Brunetti, outro mágico amigo. No ano passado, Ronan foi premiado pela AMSP, Associação de Mágicos de São Paulo, Na última gala de Natal de 2023, Ronan, o Pequeno Grande Mágico, deixou o palco da vida. No dia 12 de abril de 2024, Ronan nasceu no Rio de Janeiro em 1966 e faleceu aos 57 anos de idade. Segundo o site Espírito Santo Notícias, a causa da morte foi uma pancreatite aguda que causou uma infecção generalizada, causando uma parada respiratória. Márcio, amigo de Ronan, contou que o mágico começou a sentir dor na barriga. Procurou o Hospital Menino Jesus em Itaipava, onde ele residia ultimamente. Esteve na UPA em Marataízes e não foi feito nenhum exame com mais profundidade. Medicaram e mandaram para casa. Márcio relatou que o amigo foi quatro dias consecutivos para os hospitais, havendo dias em que foi mais de uma vez. Tinha alta, voltava para casa, não conseguia dormir e retornava, só piorando. Diziam que podia ser dengue, pedra nos rins, água no pulmão e ele com muitas dores abdominais. No quinto dia, ele esteve no Menino de Jesus, passando muito mal e estava com suspeitas de infecção generalizada. Transferiram direto para cachoeiro, quando chegou, teve uma parada respiratória e foi entubado. Viveu mais dois dias e meio, identificaram uma infecção generalizada, relatou o amigo Márcio Luzi. Para o produtor musical, faltou profissionalismo e respeito para com o paciente, que não teve um exame com mais profundidade realizado. Deram morfina para ele, que acabou causando piora nos sintomas. Só descobriram que era uma pancreatite aguda depois da morte ao fazer uma autópsia. Segundo o amigo, se tivesse um sistema de saúde, uma noção de que dores abdominais e febre são um princípio de raciocínio de que alguma coisa estava errada dentro da barriga e teria então feito uma tomografia urgente, teria salvo a vida do mágico Ronan. A verdadeira causa da morte do mágico Ronan foi o descaso que a saúde pública tem com muitos brasileiros. O mágico Ronan foi sepultado no dia 13 de abril de 2024 no cemitério de Itaipava, Itapemirim, Espírito Santo. Fica aqui nossa homenagem ao pequeno grande mágico Ronan. Descanse em paz, amigo! Vou pedir que você deixe também uma palavra de conforto para amigos, fãs e familiares. Até o próximo, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. Guarda, guarda, guarda! Ei, ei! Obrigado.